O Rio de Janeiro vive dias de violência e de operações policiais. As Forças Armadas, a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança fazem ações de combate ao tráfico de armas, drogas e ao roubo de carga. Enquanto isso, a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade, foi fechada hoje pelo segundo dia seguido por um tiroteio. Veja na reportagem da TV Brasil. Moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste, enfrentaram mais uma manhã com trocas de tiros. A linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, ficou fechada por quase meia hora durante a manhã de hoje, porque uma viatura da PM foi atacada. Nesta quarta, ela foi fechada quatro vezes por causa de tiroteios. Três pessoas morreram em confrontos. Uma delas foi Rodolfo Pereira da Silva, conhecido como Rodolfinho, um dos chefes do tráfico na comunidade. Só em janeiro, foram 640 confrontos entre policiais e criminosos em decorrência de operações policiais. A comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste, teve 42 tiroteios de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, que registra informações oficiais e denúncias de moradores. A média na região metropolitana do Rio é de 20 tiroteios por dia. 3 mil militares das Forças Armadas atuam em duas das principais vias que cortam o Rio, Rodovia Presidente Dutra e Avenida Brasil, contra o roubo de cargas e contrabando de armas e drogas. Além dessa ação, 350 homens das Polícias Civil Federal e Rodoviária Federal atuam na Baixada Fluminense para prender suspeitos de tráfico de drogas e roubos de cargas. Eles cumprem 65 mandados de prisão e 85 de busca e apreensão. O ministro da Defesa, Raul Julgman, falou que na próxima segunda será lançado um plano de segurança para o Rio. Fizemos o bloqueio terrestre, vamos fazer o bloqueio marítimo e depois vem um bloqueio relacionado a toda a parte aérea. Olha, levou-se dezenas de anos para construir essa tragédia. Então, se você nos cobra que nesse período de tempo essa tragédia seja revertida, isso não me parece ser, digamos, algo que traduza a possibilidade. Este especialista critica a estratégia das forças de segurança. Nós temos que seguir o exemplo do mundo, que é termos polícias que fazem o ciclo completo, que previnem, reprimem e que fazem a instrução à justiça.